Oi, amigas e amigos! Eu esqueci de dar o like, mas eu vou fazer outra cansa, sim, mas eu vou dançar agora, tá? Sem o microfone. Então, vamos começar. Mas, primeiro, dá o like e se inscreve no canal. Então, vamos começar. Conta aí, produção! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! o 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 se vocês gostaram eu vou mandar pra vocês se vocês não gostaram eu não vou mandar pra vocês então um beijo pra todos vocês e eu amo vocês tchau